As Ilhas do Rei Dragão A Ilha de Komodo é famosa por ser o lugar onde dragões realmente existem. Mas, por que aqui? Um dragão de Komodo. À procura de uma refeição. É a estação seca e a água se restringe a apenas alguns charcos. Os búfalos d'água vêm até estas fontes para se refrescar. Dragões de Komodo aparecem aqui para caçar os búfalos. O búfalo é três vezes maior que o dragão. Mas o réptil esconde uma arma secreta. Uma mordida venenosa. Uma antiga fórmula que provoca um choque súbito e inibe a coagulação do sangue. Basta uma mordida e o destino do búfalo estará atrasado. O darião vai entrar em. Diferência a Masker ou bcloud Ripa Mas nem tudo é o que parece. Diferência a Masker Dessa forma, há milênios, os búfalos não são suas presas naturais. Os búfalos foram trazidos para Komodo há apenas algumas centenas de anos por humanos. Então, este assassino por natureza nasceu para matar o quê? A resposta se esconde no passado do dragão. Uma primeira pista para desvendar o mistério de como ele chegou até aqui. Outras ilhas escondem mistérios ainda maiores. Komodo é apenas uma, em um mar de milhares de ilhas, aqui no coração da Indonésia. Em Komodo, o passado dos dragões foi oculto pela chegada das pessoas a estas ilhas. Para descobrir como era antes, precisamos viajar no tempo. Em apenas algumas centenas de anos, o mundo dos dragões se transformou completamente. Com as pessoas, chegaram não só búfalos, mas também vilarejos com galinhas e cabras, todas presas potenciais no cardápio do dragão. Ocasionalmente, humanos foram devorados também. Mas, tudo isso era novidade para o dragão. Ele é uma criatura muito antiga. Quando seus ancestrais começaram a espreitar os charcos de Komodo, eles procuravam presas bem diferentes. Antes dos humanos, antes dos búfalos, havia criaturas mais enigmáticas. Assim como o dragão, algumas eram gigantescas. Uma cegonha, do tamanho de um homem. Outras eram relativamente pequenas. Estegodons pigmeus, antigos elefantes anões, que na verdade eram menores que as cegonhas. Naquela época, manadas deles vagavam por essas ilhas. E eles eram a presa favorita dos dragões. É evidente pela história do dragão que o que vemos hoje é apenas um momento fugaz no tempo. A cada 100 mil anos, em média, a Terra passa por uma longa era glacial. À medida que mais água é confinada sob o gelo nos polos, o nível global do mar diminui. Agora, a posição peculiar deste mundo insular desempenha um papel crucial à medida que pontes terrestres se formam. A Austrália e Ásia começam a se aglutinar. Nestas ilhas, os animais e plantas dos dois continentes se misturam. Mas quando o nível do mar subiu novamente, esta estranha combinação de formas de vida ficou isolada nessas ilhas e evoluiu para se tornar ainda mais exótica. Ao longo do tempo, isso aconteceu muitas e muitas vezes, criando mais espécies extraordinárias, sobretudo no meio do arquipélago em Sulawesi. A Austrália é Syracuse. Obrigado.